Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo e estou aqui hoje com um tutorial para explicar como fazer para enviar uma atividade para o professor seu através do e-mail institucional da Secretaria de Educação. Sem utilizar, nesse caso aqui eu estou explicando, sem utilizar o aplicativo do Outlook. Muitos alunos estão tendo problema, o celular não tem memória para baixar mais aplicativo ou está usando o celular do pai ou da mãe e não querem que baixe mais nada no celular. Então você não precisa de baixar nenhum aplicativo de e-mail. Você pode vir direto no seu navegador. No caso eu estou usando o Google Chrome, você pode usar o seu navegador. Você escreve o nome Office. Office, você vem aqui em Office 365. Office 365, você clica aqui e ele vai te encaminhar para dentro do site dele aqui para entrar com o seu e-mail. Então ele vem aqui, você vem aqui, é seu local para criar, se comunicar, colaborar e realizar um excelente trabalho. E aí você vem em entrar. Clique em entrar. Você vem aqui e digita o seu e-mail institucional. Vou digitar o e-mail do meu filho. No caso, vou colocar aqui. Então está aqui digitado. Mas você vai colocar o seu e-mail. Vai em avançar e entra com a sua senha. Coloquei a senha aqui e vai em entrar. Você pode deixar conectado. Se você quiser, clique aqui em não mostrar isso novamente. Faça isso para reduzir o número de vezes que será solicitado para entrar. Se o celular for seu, eu recomendo que deixe assim. Mas se não for seu, não deixe assim conectado. Toda vez que você for enviar, clica aí. E aí você vem em sim. Se for o caso, se não, deixa ali. Sem preencher. Vem em continuar. E veio aqui. Você tem calendário. Você tem uma pasta, um drive para guardar arquivos. Você tem um Word aqui para você editar um texto. Mas como o caso, você já tem o trabalho. Você pode vir aqui. Você vem aqui em Outlook. Clique em Outlook. E ele vai abrir aqui a sua caixa de e-mail. Aqui passou uma introdução para ir explicando. No caso aqui, eu vou usar o meu e-mail para enviar o trabalho. Mas esse e-mail não vai porque eu não sou professor dele. Então, eu vou colocar aqui só para exemplo. Mas você tem que colocar o e-mail do seu professor que você tem aí para enviar. Então, coloca o e-mail do seu professor. No meu caso aqui, esse é o meu e-mail. Meus alunos têm. E aí, coloca o assunto. Vou colocar aqui trabalho de biologia. Beleza. E supomos que você fez o seu trabalho no caderno. O que você vai fazer? Você vem aqui nesse Clips. Clica nele. Clica nesse Clips. Vem em Arquivos. E vai procurar o seu arquivo aí. Onde ele estiver. Vou pegar qualquer aqui. A imagem que eu quero. Já foi anexado. Isso aqui poderia ser a foto da sua atividade. Do seu caderno aí, por exemplo. Um desenho, um mapa conceitual, qualquer coisa. Colocou o assunto. Coloca o seu nome. O nome do aluno. E a turma. Recomenda-se colocar a turma. Eu sempre recomendo para eu identificá-la no meio e-mail institucional. Para facilitar o professor. Ah, esse aluno aqui é do oitavo B. Esse aqui é do nono A. Então, coloca o seu nome e a turma certinho. E clica em Enviar. Olha, mas se eu vir aqui na caixa. Nos itens enviados. Ele aparece aqui. Rodrigo, professor Rodrigo Jimenez Villas. Trabalho de Biologia. Então, foi enviado. Feito isso. É bem simples. Você enviou o seu e-mail. Seus e-mails vão ficar todos salvos aqui. Seus documentos. Difícil. Não vai perder. Porque você tem sua caixa de entrada. O professor pode mandar de volta. No caso, a correção. Se for o caso. Ou uma sugestão de trabalho. Então, é bem simples fazer esse envio. Utilizando o próprio navegador. Você não vai gastar memória do celular. Para baixar mais um aplicativo. Então, pessoal. Fica a dica aí para vocês. Eu vou sair aqui. Vou sair aqui porque... Estou com o e-mail dele. Tenho que ir no lugar com o meu novamente. Então, fica a dica para vocês. Um forte abraço. E até mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Espero que seja útil. Se for útil aí. Compartilhe com seus colegas. Seus amigos aí. Para ajudá-los. Um abraço. Até mais. Tchau.